A tua declaração motivou demais o time do Corinthians, que vocês pegaram a sopa do campeonato. E aí ele grava um vídeo comendo uma sopa. Sim, sim, sim. E aí, pessoal, Acima do Ótimo, está começando pelo portal Município Bluberal, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos bens. Isso é que é audiência, está começando mais uma edição do Município Esportes para arte sorriso. A arte de fazer melhor com excelência, uma clínica dentária especializada em realizar o seu sonho e o tratamento é com excelência. No ar, mais uma edição do Município Esportes? Vem, que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, bora trabalhar, operário da notícia, chão de fábrica, para mais um Município Esportes. E hoje é como uma lenda, viu? Se o Renato Gaúcho era considerado o rei do Rio... Eu sou o rei das Itoupavas. Rei das Itoupavas, manda bem demais. Ó, 44 vezes campeão no futebol amador por vários clubes da região, vários clubes do estado. E é o maior artilheiro do Clube Atlético Itoupavas, 142. É muito gol, né? E é muita resenha também. A partir de agora, Rogério da Luz, o Bicudo, lenda viva, monstro sagrado, nosso convidado de hoje. Obrigado pelo convite, pai. E aí, pai? Tamo junto aí, é um prazer em revê-lo. E um prazer estar aqui, né? Contar um pouquinho do futebol amador para essa rapaziada aí, né? E agradecer muito vocês. Tivemos muitas vezes juntos, né? Pô, Bicudo, é um monstro, mano. E, pô, demorou para você vir aqui, velho. Pô, contrato... A liberação não foi fácil ainda. A nossa correria no dia a dia é complicadinha, né? Mas graças a Deus aí conseguimos conciliar, né? E é um prazer, né? A gente falar do amador e tá contigo aí, né? Pô, resenha é demais. Bicudo, você vai falar hoje aqui no programa, só vou te deixar na cara do gol, tá? Pode ser? Opa, tamo aí. Vou levantar e se chuta. Quem é maior, o Atlético ou o Alvorada? Já, já você fala. Quem jogou mais, você ou o Guto? Quem foi mais artilheiro? Você ou o Amarildo do Alvorada? Só assim, pai? Olha, dos dois times, tu quer me quebrar, né? Não, vai... Mas o Atlético é gigante, o Alvorada. O Atlético tem números maiores, né? Tá, já, já a gente vai falar sobre isso também. Ô, Bicudo, agora conta um pouquinho. Começou aos 15? É, com 14 anos eu treinava o nosso pirâmide do Alvorada. Do Alvorada? É, e com 15 eu e o Preto, o Amarildo, fomos pro titular lá. Quem que era o técnico na época? Era o Dionísio ou não? Era o Dionísio, era o Dionísio. Era o Dionísio? O Dionísio tá com uns 80 anos de Alvorada, né? Tem história? Ele e o Nenna, ele e o Nenna. Tem história? O Nenna é o segundo pai que eu tenho lá dentro do Alvorada. Minha, verdade. É um fenômeno. Faz tudo, né? Foi o primeiro guerreiro que me deu a chuteira. É mesmo, mano? É o Nenna. Você não tinha dinheiro pra um chuteira? Nada, tudo quebrado, pai. Trabalhava de empacotador no mercado, né? Qual? O Central, o antigo Central. O do P.C. Lopes? É isso, é. Hoje que chamamos de rede top lá, né? Na Itopal Central. Tá forte, hein? Trabalhar... É, gostar. Tá grandão, hein? Os pais podiam arrumar uma barquinha boa pra mim agora, né? Bom, podia assinar comigo também, né, P.C. Lopes? Tá grandão aí, mano? Porra, Amarildo. Sem moral, hein? Eu e o Amarildo faziam a dupla de ataque do Alvorada, né? O Amarildo se entravante e eu jogava pela esquerda, né? E tu nasceu ali na região desse Topal, ou é o Zubicudo? É, eu nasci... Não, nasci ali que nem Topal Norte, na Rua São João, né? Na Rua São João? Na Rua São João, com a rapaziada ali da famosa Coreia. Da famosa Coreia. Tem muita gente boa de bola também. Pô, fenômeno. Pô, Topal Norte ali, a rapaziada... Lá em cima, o Canhoto, o Bil, o Valdizinha, a rapaziada lá, o... Um fenômeno, a gente jogava muito... E tinha uma rivalidade muito grande, o Rua São João com a Sede Maia, não era não? Sim, sim. Pô, isso na... Despegava. Pô, tinha uma rivalidade gigante. Torneio e tudo, né? Isso, despegava. Ô, mano, agora vamos lá. Daí você vai pra Zitopavas, com 15 anos começa a jogar no Alvorada. E aí? É, com 15 anos eu joguei no Alvorada. Joguei um campeonato lá, nós fiquemos campeões. Daí tive a oportunidade... Eu sempre ia ver os jogos do Atlético, né, cara? Porque tinha um... Alvorada tinha uns fenômenos, que era o Juca, Mauri, Danilo... O Carigo... O Décio, o Galego, era um fenômeno, né? Décio na meia-direita. É, o Décio segundo volante, né? Isso, segundo volante. O Galego era um monstro, né? Monstro. Mário. Tinha um rapaziada. Só que eu era... Cara, eu era um doente pra ver o Menino e o Marinho jogar bola. E tu torcia pro Atlético? Torcia, assim, pela grandeza que era o Atlético, né? Porque o Atlético te tratava como profissional, né? Chegava no Clube Atlético e em Topol, tu achava que aquilo ali era profissional. Que era estádio grande, tudo cercado. Massagista, opero, tudo que tu imaginava. Tudo. Nestor ali perturbando, né? Mas, assim, o Atlético era uma coisa assim, pô... Se eu tiver que jogar, né? Porque eu aproximava mais do profissional, né? E a organização do Atlético sempre foi fenomenal, né? E gastava uma moedinha com quem fosse lá, né? Seu família, Hértil. É, o Romeu. O Romeu, o Tribez, é verdade. Pô, time grande, hein? É, eu joguei uma época lá que o seu Cláudio Pereira... Cláudio Pereira, é verdade. Cláudio Pereira, é verdade. Pra mim foi um dos maiores que eu pude trabalhar junto. Ele e o seu Alfonso. E me diz, quando é que tu sai do Alvorada e vai pro Atlético? Qual foi a primeira vez da tua passagem pelo Atlético, tu lembras? Tinha, tinha 17 anos. E aí tu troca o Alvorada pelo Atlético? É, daí saiu do Alvorada, o Romeu Herter me convidou. Eles te chamaram? É, o Romeu me convidou, conversou até com meu pai. Aquela época tinha que assinar um documento, porque era de menor, né? Pra me jogar o campeonato lá. Daí joguei o campeonato lá no Atlético. E tu topou na hora ou...? Não, não. Podia pensar, só no meio de gente grande, né? Aquela época era o Fifa, o Marinho, o Menino, né? Silvio na volante? Silvio, o volante. Jogava, né? Quase não jogava nada, né? Pô. Nada, aí tu tinha que ir, né? Daí ganhava um troquinho, ele também era muito pobre, né? Era o Tube ou o Lateral? É, o Tube pela esquerda e o Barata pela direita. O Barata, quase não batia também, né? Nossa, o Barata, o que ele tinha de pequeno, ele parecia um pinte, pô. Como descia a lenha. Quase não batia. Chegava. Jogava demais, né? O Tube também era bom o Lateral. Silvio na volante, você jogava demais. Jogava demais. Eu só não estou lembrado muito dos jagueiros, né? Aquela época. Mas a gente vê, na frente, a gente... A meia cancha era o Marinho e o Menino, né? Nossa Senhora. E no ataque era o Fifa, o centroavante e o Volni na esquerda. Volni na esquerda, é verdade. E tu tinhas a intenção, tu tinhas o sonho, tu tinhas o desejo de, pô, é isso que eu quero para a minha vida? Tu tinhas a vontade e o sonho de se profissionalizar? É, o objetivo sempre é isso, né? Quem gosta de futebol, quem ama futebol é se tornar profissional, né? Daí, com 15 anos também eu fui chamado para o Beck. Naquela época eu treinava com o Serginho Carcaça, com essa rapaziada toda ali, né? O Serginho Carcaça, mano. Esse eu tenho que trazer aqui também. Outro fenômeno. Daí o Jaime Schmidt me chamou para o profissional, para mim trabalhar com o profissional e tal. Só que o Lumenau era uma situação complicada, porque ele não te ajudava em nada, entendeu? E eu vim numa família bem humilde. Então, outro trabalhava, não tem como eu treinar e ficar para lá e para cá sem ajuda. Nem para passagem do ônibus, não tinha. E os caras não ajudavam, entendeu? Daí, quando eu fui treinar com o profissional, os caras começaram a me ajudar. Só que daí é muito pouco. Daí eu pensei comigo, não, para aí. Eu vou trampar ou vou jogar o Amador, que dava de rira para caralho, né? E é importante lembrar também, fazer uma comparação, porque hoje tem peneiras, tem clubes, tem empresários, tem agentes. De olho em garotos. Sim, sim. Nos bairros, no futebol amador. Naquele tempo não tinha isso como tem hoje, né? Era muito pouco, né? As oportunidades hoje são bem maiores do que naquele dia. É, tanto que a gente... Pô, quantos atletas aí que nós tivemos dentro de Lumenau, que hoje estão aqui ainda, né? E tivemos aí, digamos, o Jean, o Rafael, que graças a Deus deu certo e aí aconteceu. Mas muitos não conseguiram, porque família sem condições para bancar, né? E a necessidade de ter uma ajuda e ter que botar o garoto para trabalhar. Foi o teu caso? Eu tinha opção, né? A gente veio... Saímos da rua São João, meu pai comprou um terreno lá na Itapolso Central, né? Tínhamos uma lavação de carro, né? Trabalhava eu e ele, a minha mãe. Daí não tem como largar, né? Preciso dar pai ou trampo. Digo, não, eu vou jogar o Amador e... Daí quando botei na minha cabeça que o Amador ia me ajudar, daí eu fui para dentro, né? Foi para dentro. E aí, 44 títulos, mano. Você foi campeão em tudo por onde você passou ou não? É, o único título, o único time na Itapolso Central que eu não fiquei campeão foi o Corinthians, né? Mas foi em 97, 98. Mas fiquei artilheiro da integração, eu e o Marco Severo. O Marco Severo jogou no Havaí. Cinco jogos a menos que o Marco Severo. Eita! Fomos receber ali na Olímpica, naquela época. Ele fica puto comigo. Eu conheci depois, jogamos juntos, né? Bom jogador também. Então, agora, 44 títulos, mano. Então, na Itapolso, você foi campeão pela Alvorada, pelo Atlético... É, pelo Nova Aurora. Pelo Nova Aurora. Pelo Nova Aurora, pelo Sol do Norte e pelo União. E pelo Grêmio. E pelo Grêmio também. Pelo Atlético foram quantos títulos? Você lembra? Tem algum especial? Cara, eu acho que assim... Então, aquele assim... Pô, aquele dia foi inesquecível, memorável. O Atlético fez um... Tem uns dois títulos, mas o Atlético fez uma parceria com o Lois, né? O Gerson veio com a gente lá e a gente formou um time forte. Muito forte. Até aquela época ali, começou o Bruninho, começou a jogar com a gente, né? Hoje é esse fenômeno que é, mas tô falando... A Gregor, era eu, o Pinheiro, né? Daí, nós jogamos contra o Floresta, afinal. E eu era sossegado, assim, né? O título foi lá dentro? Lá dentro do Floresta. O do lateral do Vando? Na prorrogação, não foi assim? Não, não, nós ganhamos de 3 a 1. Nós sempre perdendo com 30 segundos em casa, o Thiagão fez o gol. Daí, nós viramos 3 a 1 e ganhamos de 2 a 0 lá dentro. Mas, assim, pra mim, né? O jogo que eu tava focado e os caras cobrando, né? Pô, eu já tinha uma idade, né? Já tava com meus 39 anos, né? Daí, os caras cobrando, pô... E daí, a rapaziada do Lois, eu digo, não, dá uma segurada, né? Dá uma segurada no Sapa, porque não vão jogar contra o Floresta. E não dá, os caras tudo bem, né? E eu digo, vou dar uma segurada no que suco hoje, né? Suco hoje. Mas, se eu focava muito, né, cara? Daí, naquele dia, morreu o Sócrates. Ah, cara. É, morreu o Sócrates e tal. E eu vendo uma reportagem, eu me trancava no quarto. Negra velha na cozinha, me trancava no quarto. Daí, falei, saí, eu digo, pô, vou fazer um gol pro Sócrates. Tem os dois gols que eu fiz, né? Daí, a minha mulher disse, pô, você quer fazer um cara pro... Então, relaxa, vou fazer um pra ti também, então. Daí, fiz os dois. Fiz o primeiro, né? Um golaço de direita. Então, os dois a zero contra o Floresta, em Pomerode. Não, no Atlético. No Atlético? Isso. Nossa, coisa linda, amor. Depois eu dei o passe pro Neguinho lá de Jaraguá, fizemos o terceiro. Mas sempre perdendo de um a zero. E aí, tu inicia a virar, tu empata, tu vira. Isso. Qual que foi o gol da virada? Foi o do Sócrates? É, é o do Sócrates, o segundo. Porque o primeiro, tipo assim, foi muito rápido, né? Eu só, acho que foi o... Bruninho sofreu a falta no meio do campo, eu vim buscar essa bola. Daí, o ano que eu ia saindo, passei pelo Pinheira, né? Disse para ele, pai, fica ligado, eu vou lá no meio das águas no Thiago, que eles estão marcando longe, né? Daí, quando eu cheguei no Thiagão, ele deu o arco. Daí, dominei aqui, né? De direita, lá na asa. Eu tenho que dominar e de... É, já dominei para dentro, né? Daí, bati lá de direita, lá na asa. Nem eu acreditei, por isso que eu não lembrava do Sócrates. Pô, fiz uma direita lá de fora, rapaz. Pois é, linda, mano. É. E você foi mais feliz aonde, Bicudor? No Atlético? Cara, assim, eu acho que uma casa que eu não esperava que eu ia ser tão feliz foi o Veracruz de Boa, Mariodi. É mesmo? É, apesar que sim, que eu vou no Atlético, sou bem tratado, vou no Alvorada, né? Eu procurei sair dos clubes, assim, sem sacanear ninguém, entendeu? Mas o Vera, os alemãs lá são fenômenos. É mesmo? Biri, aquela turma? Ah? O Biri tá lá ainda? Não, não. Não? É um pessoal lá diferente. Hoje também já assumiu outra diretoria, né? Mas a torcida do Veracruz. Ah, sim, é verdade. Eu lembro da época que quando fazia rádio, que o Veracruz, boa, montou um time máximo com Biri e companhia. Com ciência. Com companhia. Com carinha de helicóptero e tudo, né? Com o investimento lá. O Biri era forte, né? E de um lado tinha o César Paulista no Floresta e companhia. O Floresta era uma seleção, né? Tanto que ganhou também, atropelou anos e anos. É. Muito bem. Bicudo, já já você vai falar quem é o maior nas Itopavas, o Atlético ou o Alvorada? E você, jogou mais que o Guto? Jogou mais que o Preto? Mais que o Polegar? É o rei das Itopavas hoje. Ele, Bicudo, é o nosso convidado aqui no Município Esportes para Arte Sorriso. A arte de fazer melhor com excelência. Uma clínica dentária acima do ótimo. E, ó, com profissionais qualificados, tratamento humanizado, clínica moderna, tratamento odontológico, implantes dentários, implantes dentários com um melhor tratamento da região. É na clínica dentária Arte Sorriso. No 7 de setembro, edifício Dona Guilmar, segundo andar. Atenção, fica na frente do Hotel Glória. No 7 de setembro, edifício Dona Guilmar, segundo andar. Arte Sorriso. A arte de fazer melhor com excelência. Interval. Arte Sorriso Clínica Dentária. A arte de fazer melhor com excelência. Tratamento humanizado, laboratório próprio e com os melhores profissionais. Implantes dentários e odontologia estética. O sonho do sorriso perfeito nós realizamos. Agende uma consulta. Nosso WhatsApp 99771 5870. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Arte Sorriso, em Blumenau, na rua 7 de setembro, 967, primeiro andar. E aí, pessoal? Segundo tempo agora. Município Esportes para Arte Sorriso. A arte de fazer melhor com excelência. E no programa de hoje, Rogério da Luz, o bicudo, maior artilheiro da história do clube atlético, topava 142 gols. E, ó, 44 títulos na carreira. É o nosso convidado de hoje aqui no Município Esportes. E já já ele vai falar quem é o maior, o Atlético ou o Alvorada? É complicadinho, né, pai? Mas vamos lá. Você está vendo agora aí nas redes sociais, você quer dar bola, né? Pessoal aí, os influenciadores, o pessoal que tem blog, canal no YouTube. Estou pegando os jogadores aí. Quem foi mais? Romário ou Arrascaeta? Quem foi maior? Romário ou Ibrahimovic? Romário ou Bebeto? Romário ou Edmundo? Vou fazer com você aqui também, tá, mano? Opa, estamos juntos, pai. Bicudo ou Guto? Bicudo. Muito mais? Não, meu, assim, eu comecei um pouco antes, né? Mas eu tinha um pouco da característica de buscar muita bola, movimentação, né? O Guto já era um jogador mais... Eu acredito que eu fui bem acima do seu Guto. Apesar que ele era um homem de área... Homem-Gol. Homem-Gol. Mas eu tinha mais recursos, né? Bicudo ou Preto? O Bicudo. Bicudo ou Polegar? Ah, eu acho que o baixinho era foda. O homem ali era diferente. Muito bom jogador, pai. E Polegar? Polegar pra mim foi o melhor jogador que eu vi no Amador. É? Mais que o Marinho, mano? De atacante. Ah, de atacante. De atacante, de atacante. Daí tu tem outras funções. O Marinho era um meia, um monstro, né? Mas o Polegar como atacante pra mim foi o melhor que eu vi. No Amador, né? Porque ele era muito rápido. Inteligente. Sabia fazer gol. Só não gostava do contato. O Chokito não gostava do contato, né? Chokito. Chokito. Mas ele era muito inteligente. Era, né? Achava passe. Batia falta. Ele tinha uma velocidade absurda, né? E não era um jogador rápido e burro, né? Ele era um jogador inteligente. Mas, e também fui feliz, porque eu joguei com um monte de gente fera ali, né? O Preto era um jogador, né? Não era muito rápido, mas era... Ele conseguia fazer um... Buscava fazer um meia. Mas era o centro levantão. Tu botava na área, o homem fazia gol de cabeça e tudo em qualquer lugar, né? E o Guto era da mesma forma. Só não tinha essa movimentação que eu e o Polegar tivemos, entendeu? Mas o Polegar é fenômeno. Bicu de Fifo? Eu fui mais jogador que o Fifo. Bicu de Álvaro? Nada. Eu sou muito mais. Muito mais. Fui mais forte. A Álvaro era mais... Burtão, mas, né? Era aquele jogador mais força, né? Mais força, né? Só que era forte, né? Ah, tu... Coitado do zagueiro, não dá pra dividir com o homem, né? Não tinha bola perdida também. Não, dividia. Eu peguei a época que eles jogavam no Nova Aurora, né? Eu ia ver alguns jogos lá. Ele jogou no Alvorada também, né? Também. O homem era um tanque. Mas, tecnicamente, eu achava fraco. É. Muito bem. Ô, Bicudo, eu queria aproveitar, Nuno, a tua presença aqui. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de te entrevistar? Eu sei que tu é um cara da resenha. Quase não reclamava com a arbitragem. Nossa. Hã? Alguma expulsão, né? Meu Deus. Pois é. Da onde é que vem essa... Era uma perseguição que tu sofria? Era o teu estilo que não era compreendido em campo? Ou tu se perdia mesmo? Eu sempre falei muito, né? Sempre falava. E a gente, como atacante, que é a tua apanha, tá? Como diria o Tite? Fala muito. Não, mas... E o cara apanhava muito. Daí, muito jogador apanha e fica quieto. Eu apanhava e, né? E ia acumulando. E ia acumulando. E daí também eu ia pro contato com a zagueirada, né? Eu era mais forte e tal. E não era só eu que também... Mas tinha uns caras, cara, que eles chegam no campo... Ah, tá aí o Bicuda. Eles não chegam e... Pô, e aí? Tudo certo, cara? Ô, vem cá. Segura um pouquinho, né? Eu estou acostumando a falar de... Hoje não, hoje os caras chegam. Mas tem árbitro aí que chegou, cara. Os caras vieram falar que tu fala demais e tal. Não, relaxa. Só joga aqui. Eu só dizia pros caras de... Pô, mãe, eu não posso apanhar 90 minutos e vocês acharem que, né? É normal. Tinha árbitro, tipo, que nem o Márcio Pereira. Márcio Pereira de Nel? É... Não tem como ser... Ele... Cara, fora do campo era uma pessoa lá dentro. Ele te sacaneava ali. Deixava tu apanhar o jogo todo. Eu digo, não, Márcio. Daí eu falava daqui um pouco amarelo. Era colivente com a... Com a violência? Ah, e por ele não gostar de ti, por tu falar com ele, ele deixava os caras te bater ainda, né? E dá ali choque. Daí daqui um pouco tu ia pro contato com os caras também. Daí eu já xingava, já ria pra rua. O Márcio me expulsou umas 5, 100 vezes. Me expulsou numa final do Alvorada. Eu joguei... Eu fui bater uma falta, cara. Daí o Luizinho goleiro, né? O famoso Luizinho goleiro. Queria quanto o cara batesse. Daí eu digo, ó, segura lá, cara, faz a tua que ele vai bater que sou eu. Ah, ele queria escalar o batedor? É. Daí eu fui pegar a bola, não sei quem pegou. Deu, joguei a bola pra trás. Não pegou no chão e deu na boca do Márcio. Eu, com 30 minutos de jogo, no primeiro tempo cheguei atrasado, os caras tiraram o menino. E eu entrei, né? Me expulsou. Te expulsou? O Alvorada perdeu. Ah, e a cobrança daí? Ah, os alemão ali que eu chutei. Foram até um ponto, tu te vendeu, tu te vendeu. Eu disse, tá de sacanagem, cara. Vamos vender por 150 pila. Daí ali eu mandei os caras pro fogo e fui pro Atlético daí também. Muito bem. Tem muitas histórias tuas aí no futebol amador. Mas eu queria que a gente, queria relembrar aqui a melhor de todas. Algum com, alguma passagem engraçada, divertida. O Valtão Zagueiro, o Walter. O Walter Sombernardo? É, que fez o gol do título. Sim, esse título aí foi forte. Ah, esse foi aos 43 gols. Acho que foi tu que desviou de cabeça. É, o primeiro gol que eu fiz foi eu. Mas o gol do título lá no finalzinho do jogo, não foi tu que toca de cabeça ou tu bate os canteiros? Não, eu cobrei a bola rápido. Eu acho que o polegar foi lá na ponta esquerda, né? E cruzou. Na realidade o Walter entrou no time pra fechar a nossa zaga, né? Ele tá aqui no meio do campo. Quando rouba a bola aqui ele saiu o ataque, né? Aí eu acho que o polegar foi ali no fundo, cruzou, alguém desviou. Alguém desviou? E ele deu o carrinho na bola, no segundo pau. Coisa linda aquele dia. É, contra o Vera Cruz. Quando eu... Saí dos... Você sabe? Ó, me arrepia, pai. Chegaram cedo em casa aquele dia. Ou ali no Atlético que nós quebravamos. Aí tinha um senhor atrás do campo, o Valdir. Seu Valdir? O Valdir. Aí, ele me dava uma graninha, né? E nós perdemos de 1 a 0 e ele lá atrás do gol. Esse título foi histórico. É, esse é um, assim, um momento maravilhoso, cara. Ele atrás do gol aqui, né? Eu olhei ele chorando, cara. Eu falei, carai. Esse é o Bicudão. Faz um gol, cara. Pelo amor de Deus. Nós vamos perder dentro de casa, cara. E os grandes do Nina, né? Era o goleiro do Vera, né? Não, eles tinham de massa, né? Pensei comigo. Eu digo, pai, me ajuda. O polegar bateu a foto. Eu antecipei e cravei aqui. Quando eu cabecei no primeiro pau, eu olhei aquele homem correndo no meio do pasto. Que nem um louco. Ah, mas foi fenômeno. Meu Deus, cara. Aquela torcida lá atrás. O cara é loucura, né? Enchia. E tem coisas no futebol amador que nem... É indiscutível. É que eu digo assim, o futebol em si ele é maravilhoso, né? Mas o amador, tu vê... Amador raiz ali, mano. Quantas pessoas fazem pra ter isso ali, entendeu? E hoje os caras tratam uma perna, uma perna. Tem uns atletas que é uma perna. Mas tu falando assim, a gente não tem nem a noção do que os caras correm na semana, né? Tá. Mas vamos lá. Vamos voltar, então. Qual que é a tua melhor história? Alguma coisa engraçada? Ah, eu ia dizer. O Walter esteve aqui e disse que a melhor dele, uma delas, foi aquela que ficou dentro do rio lá, o zagueiro lá em... do Asa Branca de Apiúna. O cara queria matar ele? É. Eles ficaram lá até a polícia chegar dentro do rio. Mas ele contou também uma do Teteco, né? Tendão de acrílico. É, o Teteco era foda. E era bom, né? Era bom demais. Cara, eu tive uma situação no Grêmio. Ah, no Grêmio? É, no Grêmio de Tupazinha. Daí, pô... Mas eu ganhava ali 150 pilas, né? Tá. Jogamos. O jogo, né? É, ganhamos o jogo, pegou e tava o Corsa comigo. Daí... Deu um dos maiores goleiros da história. Daí, pô... Aquela época eu não tinha carro. Daí, tá bora. Eu, o Corsa e o Luciano. O Luciano Silva? Vamos dar um zóio aí no Saldo Norte? Zóio aí no Saldo Norte. Ah, tinha que passar no domingo, né? E eu tinha 150 pilas, cara. De, pô... Mas beleza, vamos lá. Daí, entramos lá por baixo pra não pagar a entrada, né? Consegui assim, os caras... Daí, o Corsa disse, meu, eu tô com fome, cara. Digo, então vamos parar aqui. Paguei uns oito bolinhos pra ele. Foi, 300 e guarda. Ô, e uma coca de 600 e subi, né, cara? Tomei dois, eu fui embora, não tinha mais nenhum real no bolso. Acabou com meus 150 pilas. Cachê do jogo, ficou no bolinho de cá. Lá na estufa. No bar do Saldo Norte. É, no bar do Saldo Norte. Eu digo, meu, deu outro dia, cara. Sem nenhum real no bolso, eu digo, eu tenho que me quebrar mesmo sozinho. Mas foi assim, o futebol que é, né? Tu vai, não se preocupar com o dia de amanhã, né? Não, não se preocupar com o dia de amanhã. Tu comentasse agora há pouco que o maior atacante que tu viu no futebol amador, polegar. E o melhor treinador? Cara, o tipitão dos treinadores aí. Um cara que era o fenômeno assim e não quis seguir, não sei porquê, né? O alemão, né? O alemão treinou o Vera, né? Era muito mais assim... O alemão... O do Beck. O Median. É, nós ficamos campeões em 2009 e ele era o treino do Vera, né? Mas, cara, eu tive... Assim, o Egídio é um fenômeno, né? O Egídio é um cara profissional, né? O Egídio. É, ele pegou a época do Atlético ali, né? Nós ganhamos, acho que quatro, cinco títulos, né? Ele comandava ele e o Adriano. O Adriano sempre esteve junto com o Lois, naquela época ali. O cara, pra mim, assim, de treinador, né? O Egídio, pra mim, inteligente. Tu viu ele jogar? Vi, vi. Nunca fez um gol na vida. Era meia boca demais. É, muito esforçado. É. Muito esforçado, né? Batia, batia aquela lateral ali. Quase não batia. Nossa, sim. E qualquer carrinho ele jogava pra torcida, sabe? Aquela da vibração aqui. Sim, o Salão Zero gosta desses berros, né? É, não. Cara, eu odiava. Fazia média, né? O zagueiro me dá um carrinho e dá um berro. Pô, tu tá maluco, cara? Pô, tu tá berrando. É, o Egídio, tá? Isso aí é coisa do Egídio. Mas pra mim, assim, no amador que ele pegou, né? Mostro de treinador. Tive o seu Ivo, né? Seu Ivo treinador. Ivo Bila. Isso, seu Ivo Bila. Mas o melhor, então, é o Egídio? É, eu acredito que, tecnicamente, né? Inteligente. Ele sabia também acordar o atleta, né? Ah, isso é diferente, né? Tipo assim, ó. Pô, tu pega um dia que tu não tá legal, entendeu? Ele te leva até um ponto, porque ele te cobra, porque ele segura, né? E sabe falar com o boleiro. Ele tem a linguagem do boleiro, né? Quando ele não tá com a pasta na cara do cara pra acordar, né? Sério, mano? Ô, água. Chegou, ele vê. Concheta. É mesmo? Tem coisas piores que ele faz, que não dá pra falar, mas... Ah, mano. Se acorda aí, pô. O que que ele fazia? No vestiário? No vestiário? No vestiário, picho pega. Proceta na... Mas algum jogador não, uma dor chorou ali. Sério, mano? Ah, chora. Os caras que não tem... São pipoqueiros e chora. Não quer jogar, não, pai. Daí o professor vem, né? Muito bem. Revelações de Rogério da Luz, o Bicudo, aqui no Município Esportes. Ô, Bicudo, vou te falar... Vou te falar e o treinador mais chato que achava que sabia... Que enganava, na tua opinião. Tem dois caras assim que, além de ser chato, me prejudicaram. Um é o Zenildo. Sério, mano? E o outro é o Francis. Francis? O Francis, eu tive um... Eu tava voando. Eu tava voando no Atlético, na época do metrô, né? Ele veio assumir o metrô e coisa. Chegou como um gatinho, né? Daí foram dando coisa pro cara. E eu tinha saído, porque eu não sabia o que ia acontecer do metrô, né, cara? Não tinha ideia. Vou jogar uma dor. Depois voltei. Nossa, não deixava treinar. Botava treinar separado. E os caras... Te atrapalhou? Não, mas quebrou. Porque deu, tipo assim... Ah, vou treinar, né? Vou voltar a treinar. E era tranquilo, né? Ah, e botava tu pra treinar separado. Eu digo, não, né? E o Zenildo, ele queria fazer uma coisa que no futebol amador... Cara, é muito difícil, entendeu? É um tático, né? É inventava. Inventava? O coitado do Teteco sofreu muito com ele. Professor Pardal? Dormia titular e agulhava reserva do Teteco. Todo jogo o Teteco entrava no segundo tempo, né? O homem, na... Acabava o jogo, ele dizia, ó... Estão vendo? Teteco arrebentasse, pai. Coisa linda. É isso que nós temos que fazer. Daí o outro domingo, ele chegava... Teteco, tu foi bem demais, pai. Mas só dá uma segurada que ele não vai manter o mesmo time. Não adianta, né, pai? Daí os caras te quedam. Mas eram uns caras, assim, que eles eram complicados, entendeu? Mas depois, como pessoa lá fora, daí, né? Sim. Mas eu era muito cabreiro também, chato pra caralho, né? Daí os caras queriam me botar no banco. Eu digo, não, né? Tu não vai me colocar no... Que ele quis me colocar no banco no Atlético. Entendeu? É. Me deixou um jogo fora, né? E aí? Daí acabou... Fosse falar com quem? Com o senhor Alfonso. Fui falando, não. Só tirei a camisa e fui embora, né? Fui xingando metade do povo lá. Daí veio a torcida do Atlético. O que que deu, cara? O que que deu? Eu digo, não, tô fora. Tô fora, não jogo mais aqui. Pastor lá quer me deixar uma hora no banco. Tava o Guto e mais um, né? 6x0 e eu no banco. Contra o União. E eu aqui, né, cara? Digo, não. Vou dar mais cinco minutos, né? Acabou os cinco, já fui jogando colete. Daí fui embora. Daí a diretoria fez uma reunião comigo na metade da semana. Daí chegou o homem no vestiário, né? E daram a camisa aqui, né? Vim segurando a onze, né? Deixou a onze pro final? O Vilção era... Eu tinha... Estava no meu lugar. Daí aqui... Daqui um pouco... Jogou a onze pra mim. O Vilção pegou. É. Dormi, titular e acordei em reserva. Segura, pai. Tu não briga. Tu não quer discutir. Muito bem. As histórias de Rogério Daloso Bicudo aqui no Esportes do Município Esportes. Bicudo, vamos lá. Chegou a hora da verdade, mano. O pessoal tá esperando desde o início do programa. Quem é o maior das Itopavas? O Atlético ou o Alvorada? Pô, eu sei que você não é tucano, não é PSDB pra ficar em cima do muro. Então, é agora é a hora da verdade. É, são duas histórias muito grandes, né? Muito bonita deles, com vários jogadores de qualidade, né? Mas o Atlético, eu acho que é, na minha opinião, o maior da Itopava, né? Apesar que eu respeito muito o Alvorada, né? Que tem uma história linda, vitoriosa também. Craques passaram pela Alvorada, né? Muita gente boa passou por lá. Só que eu digo que o Atlético tem uma história maior, não só pela quantidade de títulos, né? Pelo investimento que ele fez sempre no futebol amador, né? Hoje, se existe um clube aí que os caras, pô, ele sempre investiu no amador. É o Atlético, pô. Claro que a gente sabia também que tinha vários empresários que se uniam com o Atlético. Por isso que ele é o... Pra mim, ele é o maior, né? Como pra mim o Vera é o maior de Pomerode, entendeu? Apesar da briga grande. Mas o Atlético é fenômeno. E o Alvorada é o maior. Querido demais, né? Querido demais. E os dois têm espaço no teu coração aí? Ah, com certeza. A gente tem amigos, né? Hoje estão lá, o Amarildo hoje, mais uma diretoria do Alvorada, cuidam do clube Alvorada, como o Caio e o Cabelo. O pessoal tá cuidando do Atlético, né? Mas estamos aí, né? Estamos aí. E agora você tá como treinador? Tô. Hoje eu treinei o Atlético. Topava, né? Dois anos. Tem uma história aí que me passaram, mano. Pô, esse cara não perdoa, né, velho? Ah, deve ter. Tem muita história. Ó, deixa eu te contar uma. Semifinal ano passado, você jogou contra o Corinthians? É, jogamos contra o Corinthians. Era a sopa do campeonato, mano? Me fala essa história aí, ó. É verdade? Você falou que o Corinthians era a sopa do campeonato? Ah, não digo a sopa, né? A gente... Eu... Na minha opinião, nós éramos muito acima do Corinthians. Porque vocês tinham um elenco... E um time bem montado, jogadores, né? Que a gente tinha trocas boas, só que tu tem que querer, né? É que nem eu falei pros caras, por que eu saí do Atlético Topava? O treinador, ele não pode querer mais com o jogador. E eu fui um cara que eu tive todos os meus defeitos. Nunca me faltou, graças a Deus, vontade, né? Tinha a minha qualidade, claro. Mas a vontade pra mim... E eu ouvi o que os caras me mandavam fazer. O cara chega pra mim, amigo, não. Tu tem que voltar, pai. Tu tem que marcar, tu tem que fazer a diferença. E os caras não fizeram, né? Eu falei pros caras, não. Peraí. Tá na hora de eu sair fora. E outra coisa, né? Ah, vão perder pra essa teta dentro de casa? Tá, mas tu falou teta ou sopa. Por que o Radar? O Radamés? Ah, o Radamés é um... Ele é mudo a vida toda. O Radamés... O Radamés... O que ele ganhou também, ele ganhou comigo, né? Foi isso o melhor, mano? Não, é. Ele era mudinho a vida toda. Daí, classificou. E eu falei pros caras. Dentro do clube atlético. Nós estamos passando uma vergonha. Os caras estão atropelando nós. E não vão tocar na bola quando só o norte. Que não tocaram também. O time do Corinthians era muito ruim. Assim, limitado, né? Porque afinal, se você colocasse era o Atlético e só o norte. Porque nós tínhamos ganhado todos os jogos, entendeu? Só pra lembrar. Eu recebi o vídeo aqui. A gente vai colocar pra mostrar. Porque é uma resenha sensacional do futebol amador, né? Assim como outras grandes resenhas. O Bicudo é um grande personagem do futebol amador. E é o rei das Itopavas, sim. E fazia diferença em campo, sim. Porque eu transmiti vários jogos que, em dias que ele estava inspirado mesmo, ele decidia. Chamava a responsabilidade. Guardava. Era um fenômeno em campo, sim. E o rei das Itopavas. E essa resenha aí que eu recebi, pô, eu acho isso. E assim, eu acho o máximo. Mantendo o respeito. Sim, sim. Então, o que que... Pra contextualizar. Teve a semifinal no ano passado. Do municipal. Sim. O Atlético com um grande investimento. Com o Lennon, o Timasso lá. O Bicudo era o técnico. E o Corinthians com um time modesto, digamos assim. É a base deles ali, né? O Atlético era o super favorito pra passar nesse confronto, pra ir pra decisão. Era a semifinal. Primeiro jogo foi 1x1 na casa do Corinthians. Isso. E lá nas Itopavas, no estádio Guilherme Enzen, foi 2x1 pro Corinthians. O que que o Radamés me disse? Que a tua declaração motivou demais o time do Corinthians. Que vocês pegaram a sopa do campeonato. E aí ele grava um vídeo. Sim. Comendo uma sopa. Sim, sim, sim. Hã? É assim, eu vou dizer... Os caras se motivam, hoje, se motivam por qualquer coisa, né? Passou um frango ali, o negocio motiva e quer falar depois. Não. Eu nunca fiz isso no futebol amador. Ah, vou me motivar porque o cara me chamou de feio, bonito. Não, isso é conversa fraca, fraca, fraca. O que que aconteceu? Eu falei pros caras, gente, nós estamos num campo grande. O time deles, dentro do Corinthians, não passou do meio de campo, né? Eu disse pra eles, cara, olha o espaço que nós temos pra trabalhar a bola. E nós tínhamos dois jogadores de muita velocidade, né? Eu digo, gente, roda e movimenta, né? Daí começou a atirir essa, né? E eu aqui, eu digo, ah... Daí o meu time, na preguiça... Subverba? Eu acredito que um pouco sim, tá? E daí o time deles tinha um atacante. O 9, era o 9 e o 10. Só que o 10, ele ia muito pro jogo. Eu falei pro meu zagueiro, rapaziada, acorda pra vida. Acorda pra vida. O Prado foi expulso lá no Corinthians, que não precisava ter sido, né? Daí, beleza, nós não tínhamos o Prado. Daí mudamos. Ele deu duas arrancadas. As duas, ele matou o jogo, né? E o meu time olhando. Meus volantes olhando. Daí saquei dois volantes, botei os meios. Segundo tempo, ela botou uma bola na trave. Ela passou por cidadinha. O Lena ferrou um gol. E foi... Cara, acabou o jogo. Os caras querem se... Tá. Pois é. Mas essa declaração, eu... É verdadeira. É verdadeira. Claro. Então, olha só. O Biguto... E assim, olha a hombridade aqui, né? O cara falou e assumiu mesmo. Não, eu falei. Era a sopa do campeonato. Mas era a sopa. Nós nos encaminhamos pra pegar o Corinthians? O Corinthians era a sopa. E aí, o Corinthians acabou eliminando. Assim, é uma surpresa. O Corinthians eliminou o Atlético favoritaço. E aí, depois do jogo, o Radamés, o Radar... Daí os caras... Lenda. Outra lenda. O Radar gravou o vídeo. Solta o vídeo aí pra gente conferir. A Yaskara vai colocar o vídeo. Que é o vídeo do Radar comendo uma sopa depois de eliminar o Atlético. Confere. Boa noite, galera. Como vocês estão, hein? Tudo certo? Fechando o domingo com uma sopinha. Vocês sabiam que hoje é dia da sopa? Que no futebol de Blumenau hoje foi determinado dia mundial da sopa. E aí, Bicolo? Pô, o Radamés, cara, gravou o vídeo, meteu nas redes sociais, deu muita resenha. Mas tem que aproveitar, né? Essa sopa deu indigestão, mano? Cara, assim, meus atletas deveriam ter visto o vídeo cem vezes, né? Porque, pô, tu joga dentro de casa, tu tem toda a oportunidade com a tua torcida. Encaixei em dia. A moeda é legal. O Corinthians é com amor à camisa. É. Amor à camisa é a maior dizer, né? Porque o Lula levou o time uma moeda pros caras também. Ah, tinha uma moedinha. Tanto que hoje o Corinthians também tá formando um time forte no Municipal, vai ser entre as... Que bom que venha todo mundo forte, mano. Eu torço pelo futebol amador. É o que eu digo. Tem que ver o Corinthians. O Alvorada tá voltando. O Corinthians. Tem que voltar. Todo mundo tem que voltar. O Grimm tinha que voltar forte. É, o Eder até tinha ido pro campeonato, agora não vai mais. Mas é o que eu digo pra gente, né? Tem que ter força, tem que ter ajuda, né? É, as comunidades precisam se ajudar, né? Sérgio D'Arche. Se não, se ter um bom amador cada dia, vai ficando mais fraco. Muito bem. O pessoal tá perguntando aqui também o seguinte. Qual foi o zagueiro mais chato, Bicudu? Aquele que, porra, cara difícil de passar, mano. Que cara chato, que cara pitido. Cara, eu apanhei muito do Figueiredo. Do Figueiredo. Meu senhor da minha vida. Que é o cara que queria pegar o Volta lá em... Poucos jogadores ele ameaçou, então. Não, mas o Figueiredo, cara, ele batia e era rápido. Rápido? Loco, louco. Para antecipar? Ah, muito forte. É, tipo assim, ele vinha e te atropelando, entendeu? Só que se tu deblasse ele e tu não finalizasse, logo ele já tava de volta, entendeu? Tecnicamente, ele era limitado. Fiz um jogo Vasquinho. Eu joguei no Vasquinho, nós fizemos uma seleção lá. O Vasquinho era bom, né? Então, fizemos uma seleção e pegamos o time do... E ele tava no Lois. Dei dois dibs nele na linha de fundo. Ele sumiu daquele campo do Vasquinho, né? Eu meti dois gols no Robin. Você lembra o goleiro? Ele desceu lá embaixo. Sim. As vacas lá embaixo, desceu. Cinco minutos depois o Figueiredo voltou. Só dizia pra mim, eu vou te matar. Cara, e era assim mesmo, mano, né? É louco, louco, louco. E o que você falava, mano? Quando chegava dando de dedo aqui, eu vou te matar. Falava pra ele, ele dizia, cara, tu tá fora? Ah, não. Tá bom, então. Aí daí, pô, movimentava, não. Vai ficar perto do homem, vai tomar um soco. Ele era louco. Batia, batia legal. Batia, batia. Chegava a lenha e fazia gol pra caramba, descanteia, né? O homem subia, cabeceava, né? É, mas assim, da parte de bater, né? Mas daí tu joga com os jogadores aí, fenômeno, né? Zagueirada aí, tipo, pô, um exemplo, o Thiago, né? Thiago Schmeier. Joga demais, né? Craque, craque, e outra... Cara, e que elegância, e técnica boa. É, nunca precisou apelar. Não abria caixa de ferramenta. Não. Além de ter muita qualidade, nunca... Pouca falta e muita qualidade. É, chegava firme, né? Hoje tu tem um Petri da vida que eu acho um pica de um zagueiro também, né? Mas é uns caras assim que eles respeitam, né? Naquele tempo era o que eu pegava, né? Daí tu pegava, tipo assim, joguei contra o Amaury, o Alvorada. O Amaury. O Amaury é um jogador, pra mim, assim, um dos melhores também. Técnico. É, mas nunca deu uma voadora no cara, nada, né? Era um cara que, hoje, ele brinca com nós, as patatas ali, quinta-feira. Era correto. Correto. Mas tem uns caras que não eram, né? Tem uns... Daí pegava as jogueiradas aí, que, meu Deus do céu. E qual que é o melhor churrasco? Do Atlético ou do Alvorada? Churrasco? É. Ah, lá no Atlético de Churrasco é top, pai. É, mano. O churrasco lá no Atlético é top. É, diferenciado? Ah... E o suco lá? Ah? E o suco sempre gelado? Ah, o nosso amigo Nestor, ali é 3.0... E o bolinho de carne do Nestor? É o melhor, né? É o melhor do suco. É o melhor. O Nestor é o melhor. Mas a gelada lá no... A original lá no Alvorada também é fenômeno. É forte. É. Eu acho que ali é um equilíbrio. Ah, ali é fenômeno. A região maravilhosa. E dois clubes que hoje estão voltando, né? Estão voltando para o futebol, estão se reestruturando. E também com a família toda trabalhando, né? O Alvorada hoje tem a família toda dos caras trabalhando lá dentro. E quando, fala para a Itopava aí, nessa câmera do meio aqui, fala aí para a galera, para os torcedores que já te xingaram, para os torcedores que te amaram, para aqueles que te odiaram, fala para toda essa torcida das Itopavas o quanto tu foi feliz jogando futebol e fazendo gol, fazendo gente infeliz, fazendo gente ficar com raiva. Dá um recado para essa galera aí. A Itopava sabe que é um bairro que eu amo, né? Construí a minha vida lá, saí da Rua São João também com 9, 10 anos. Tive o prazer de jogar no Alvorada, jogar no Atlético, onde construí muitos amigos, alguns ficaram chateados, mas a Itopava tem certeza que eu amo e se Deus me abençoar, quero ficar lá até nos últimos dias da minha vida. E tem alguma coisa que tu faria diferente, Bicudu? Pudesse voltar, não tem? Talvez controlar um pouco a minha boca. É que assim, eu penso e falo, né, pai? Não segura, mano? É uma época atrás... Você não leva para casa. Não, daí tu perde espaço um pouquinho, né? É isso que te atrapalhou um pouco? É. Tem gente que consegue ser um pouco falso. Dá assim, né? Ah, eu entendo. E eu já era muito verdadeiro, tipo assim, não é ser verdadeiro de menos, mas eu pensava já falar para o cara dele, o cara dizia para mim, pô, joga, segura, pai. Mas isso atrapalhou, cara. O pé é sempre no acelerador. Atrapalha em emprego, atrapalha em oportunidades, né? Aí tipo, ah, pô, o cara ia te arrumar uma barca aqui, daí o Dão dizia, pô, mas aquele bocudo lá do jogo? Aquele bocudo do jogo. Essa era a tua fama também, né, mano? É, porque eu era muito, eu tenho uma historinha rapidinha, né? Tu me falou, é uma história complicada e... Conta. Atlético e Alvorada, pai. Resenha, clássico. Contra o Atlético. Contra o Atlético. E o Amarildo no ataque do Alvorada, o pau pegando, o pau pegando, que um pouco, 1x0 para o Atlético. E eu digo, meu Deus, eu e o Amarildo, eu voava. O Amarildo sem travando, movimentando, e o time do Atlético bom pra caralho, barato, o tubo, os caras tudo acabando o jogo e nada, 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 daqui um pouco. Eu não lembro quem foi na linha do fundo do Alvorada, mas a casa cheia. E eu acho que o Atlético... É, nós tínhamos empatado o jogo e alguém foi na linha do fundo e cruzou. Eu vim na corrida, o baratinho estava, né? Só larguei a mão na boca do barato e aqui, ó. Caixa. Cara, daí eu fiz uma cagada grande. Qual foi, na comemoração? Fui na torcida. Não, fiz pior, fiz pior, pai. Na torcida do Atlético? Eu achei o short, o escambau. Misericórdia, mano. Você baixou o short, velho. Isso. E adivinha quem estava na tela assistindo o meu jogo? A minha mãe e meu pai. Misericórdia. Você lembra o ano disso, mano? Ah, cara, eu devia ter uns 18, 19 anos. Bom, quem tem a questão da imaturidade? Ah, daí, mais filho. Daí, daqui um pouco... Você tirou, mas só o calção. Não, você colocou o documento tudo para fora? Tudo. Mostrou o maçarico para a torcida? Ainda bem que o nego vim. Você mostrou o maçarico para a torcida? Cara, daí o que aconteceu? A torcida do Atlético no portão, cara. Tu vai sair daqui, seu fogo é bom. Eu digo agora. Você esperou na saída? Oh, pô. Daqui um pouco chegou a polícia. Digo, mano, o que tu fez aí, cara? Nada. Nada. Então, tu vai sair com nós aqui, né? Porque senão, os caras vão te matar, pai. Você não queria te pegar, mano? Queria, queria. E depois, né? E depois eu vim para o Atlético, entendeu? E depois eu vim para o Atlético. Daí, o Romeu teve que contornar toda a situação, né? Porque tinha um monte de diretora ali, né? Os caras... Havia uma rejeição por conta desse ato. O que é com esse cara aqui, né? Mas depois eu digo, não, não. E tu se arrependeu desse dia, mano? Ah, tem que se arrepender, tá? Minha mãe, meu pai, tava tudo... Meu pai queria matar. Quando chegou em casa? Meu pai disse o cartão louco da cabeça. Não vou mais ver o teu jogo, porque senão eu vou te avançar lá dentro do campo, cara. Ô, mas não tem. Só que assim, era muita pressão e muito diferente o time do Atlético com a gente. E era o gol no final do jogo? É, no final do jogo. E assim, era muita diferença do Atlético para nós. Mas o time correu sempre atrás, porque o time deles era muito bom. Mas a torcida falou alguma coisa para ti durante o jogo, te provocou, que contribuiu para essa tua... Ah, tu pegava na bola, os caras atropelavam, né? Ah, os caras mandavam chegar a lenha. Atropelam esse bico daí, esse chato. Porque eu sempre fui chato lá dentro, né? Só que eu corri, entendeu? Eu dava vida para a bola, né? Ah, digo, daqui a um pouco vai sobrar alguma coisa para mim, né? Aí sobrou bem na hora, finalzinho do jogo. Diga, agora a casa caiu. Estrela. A estrela brilhou. O Mirandinha. Mirandinha. Mirandinha à noite, 8 horas da noite. Eu fui na segunda-feira jogar ali no Imo Chutes, né? No Imo, na mais esquerda. Lí, na. Na mais esquerda. Pessoal laborado, eu jogava lá, fui lá. Os caras disseram, cara, tu tá louco. Tu é maluco. O Juca. O Juca, naquela época, estava fora o centroavante, né? Sim, sim. Ele disse, mano, tu tá louco, cara. Tu não pode fazer esse tipo de coisa. Os caras vão te matar uma hora. Digo, não, cara. Daí, escutando na rádio, o Mirandinha disse, o que que esse Bicudo fez? Mas, enfim, né? Sensacional. Coisa da juventude. E a gente tem consciência também que erra muito, né? Mas hoje eu tô... Eu acredito que eu tô no melhor lugar do mundo, que é em Topal Central, né? Lugar de gente boa. O alemão é um trabalhador pra caralho, né? E tu aprende muito com isso, né? Isso aí. Show de bola. Pô, Bicudo, foi uma honra te receber aqui. Tu jogava demais, sim. Falava demais? Falava. Mas resolvia também, 144 gols só pelo Atlético, 44 títulos. Respeita o homem. O rei das... Itaupavas. Ah, pai. Um abraço, meu querido. Obrigado. Deus abençoe também. Nós. Ó, e outra coisa. Eu sei que você é tricolor, hein? Da clandestina. Parabéns pela Libertadores ano passado. Tu não tem noção do que eu sofri. É, mas ó, te falar uma coisa, hein? Só paga lá a Série B que estão devendo, hein? Foragido da Série B, atuando na clandestinidade na Série A até hoje, hein? Ei, Bicudo, grande, meu central. Obrigado. Jogava demais, tá, mano? Um abraço pra ti, grande Bicudo. Rogério da Luz, nosso convidado de hoje pra Arte e Sorriso, a arte de fazer melhor. Com excelência, uma clínica dentária acima do ótimo na rua 7 de setembro, edifício Dona Guilmar, segundo andar. Ó, pessoal, eu recomendo, agende um horário 99771 5870, 99771 5870 para Arte e Sorriso, a arte de fazer melhor com excelência pra clínica dentária Arte e Sorriso. Tô fechando aqui mais uma edição do Município Esportes. Aqui no Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é audiência. Fora o baile! Tchau, pessoal. Um abraço.